Música Construída por jesuítas no século XVIII, a Igreja Nossa Senhora de Belém possui a arquitetura típica das igrejas das fazendas do ciclo da cana-de-açúcar. Em 1880, o incêndio destruiu parte da estrutura, que passou por tentativas de restaurações em 1942 e 1951. A Igreja de Nossa Senhora de Belém hoje se resume a ruínas tombadas pelo patrimônio histórico e artístico nacional. Ruínas da Igreja de Nossa Senhora de Belém. Visite e valorize nosso patrimônio, nossa história. Música Música